Vem Vem pra bem perto dos meus olhos Vivo, tristonho, a te esperar Viver pra sempre junto a ti Ou pra nunca mais chorar Vem Traz teus abraços pros meus braços As tuas mãos quero beijar Viver pra sempre junto a ti Ou pra nunca mais chorar Viver pra sempre junto a ti Vem 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 pra bem perto dos meus olhos Vivo, tristonho, a te esperar Viver pra sempre junto a ti Ou pra nunca mais chorar Viver pra sempre junto a ti 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 Viver pra sempre junto a ti